Será que hoje a gente vai falar bem ou a gente vai falar mal do Lucas Luco? Assiste o vídeo pra descobrir, hein? Resenhando a origem. Aú! E o posto 24 horas é o ponte dos largados Olha eu virado bebendo por ela E o povo abasteceu Aú, trem bonita! Bom, eu sou o Milheiro Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Até estralou a TM aqui, velho Vocês pediram muito o Resenhando do Lucas Luco E aqui a gente veio, né? Cumpriu o desejo de vocês Então a gente precisa aí de um like Chegar uns 500 likes É, a média de 500 likes E vamos bater 100 mil logo, meu Deus Se você não for inscrito no canal, se inscreve aí Que semana que vem tem o Resenhando O dia que sai, no dia seguinte, é o Resenhando do Gustavo Lima E também segue a gente nas nossas redes sociais Principalmente lá no Instagram Que a gente vai avisar sobre o Gustavo Lima Quando você vai escutar o Lucas Luco Principalmente esse trabalho novo Vai sem preconceito Vai sem preconceito em relação à voz dele Eu sei que a gente está acostumado com o Gustavo Lima A voz de Gustavo Lima, de Jorge, de Henrique e Juliana Quando você vai escutar o Lucas Luco Vai sem preconceito Sente a vibe dele Foi o que a gente aprendeu na Exponeja Cada um tem o seu público-alvo Sim O Gustavo Lima tem o público-alvo dele O Bruno Embarreta tem o público-alvo dele O Lucas Luco tem o público-alvo dele Que é o pessoal da zoeira O pessoal da balada, entendeu? Então a gente tem que escutar o Lucas Luco Sem preconceito E olhando mais para o público-alvo Que ele quer atingir E que ele atinge Bom, quem produziu este DVD Foi o Willy Baldo Ele que é produtor lá do Pé de Amora Ele que produziu o Tiago Brava E tudo mais Está indo numa carreira muito boa o Willy Baldo Então gente, vamos fazer o resenhando Mesma coisa do resenhando do Henrique Juliano Cinco músicas Dentre elas, músicas positivas E destaques negativos E o porquê Lembra que a gente sempre fala dos compositores E coloca um trechinho da música aqui, beleza? E no final de todas essas músicas A gente vai dar uma opinião geral sobre o DVD Gente, eu vou começar Primeiramente com uma música que eu gostei demais Vou até tomar liberdade aqui de falar Que é uma das melhores composições desse DVD Na voz do Lucas Luca A música teve valor, teve peso Eu fico imaginando outros cantores também Cantando essa música Meu Deus do céu, é hit É hit mesmo, gente É uma música criativaça Boca Cega Olha esse nome Boca Cega Verdade E quem escreveu essa música foi Bruno Cesar, Murilo Rufi, Ricardo e Ronael Então esse quarteto aí Música Qualidade no DVD Bom, galera Vou começar com uma música que eu gostei também Não é minha preferida Porém, eu acho ela boa demais É a música Posto 24 Horas Com participação do Safadão Inclusive já saiu o vídeo oficial Lá no canal do Lucas Luca Escuta um pouco da moda aí Lembrando que a composição dessa música É só do Jujuba Então vai ganhar um dinheirinho Garotinho, né? Já ganha muito dinheirinho Jujuba Vai ganhar mais um pouquinho Com essa música E essa música valorizou tanto o Lucas Luca Tanto o Wesley Safadão, né? Os dois não tem aquela voz rasgada Nem nada E por isso que valoriza, né? E é uma sofrência pra balada, né? Encaixou demais Ao contrário do DVD do Henrique Juliano Que a gente não classificou quase nenhuma pra balada Esse do Lucas Luca Eu acho que vai assim Abalar todas as baladas sertanejas aí do Brasil Acercou muitas músicas Festival, verão Eu acredito muito nesse DVD nessa parte Lógico Depois de muito A gente tem que falar aqui Depois de muitas músicas ruins Que o Lucas Luca lançou aqui com o Feats Pode pôr no dedo Bin Laden MC Lan Pablo Vittar Bichar Bichar Negocinho aqui Gente, a segunda música que eu não gostei muito Não foi um destaque positivo na minha opinião Por questão de ser muito pejorativo Eu acho que... Não sei se era legal colocar uma música dessa O nome é Nesse corpo você não quica mais E nesse corpo você não quica mais Eu vou querer, eu vou Vai dar saudade, vai E nesse corpo você não quica mais Ainda te amo sim Mas já sofri demais E nesse corpo você não quica mais Não, eu tô em um momento de tristeza Calma Ó, quem escreveu essa música? Anibal Vieira Ou Anibal, não sei Diego Silveira Samuel e Thiago Gente, a música Não é que ela seja ruim Mas eu acredito que não ornou com o Alvin É Entendeu? Trouxe aquele Lucas Lucco do começo Que era mais malicioso e tal Safado Safado A gente pode dizer que o Lucas Lucco é meio que isso, né? Sim Mas é que essa frase, né? Nesse corpo você não quica mais É um pouco mais puxado pro funk, né? Porque as palavras que é utilizado no funk Não é utilizado no sertaneiro É, e até porque tem muita... Muita adolescente também escuta o Lucas Lucco, né? Eu não senti, assim, que combinou tanto Acertou muito É Minha segunda música é com a participação do MC Kevinho Ela é só dela Compositores Bruno Sucesso, Elan Rubio e Marcela Henrique Escuta um pouco da música aí Dá jalsinho pra ela Que ela é sua, do verbo já era Dá jalsinho pra ela Que desce e rebola porque ela é só dela Dá jalsinho pra ela Que ela é sua, do verbo já era Bom, galera, não gostei muito porque Uma que, é... Kevinho já tá meio que enjoativo no meio do sertanejo, né? Não tá acertando muitas coisas, vamos dizer, né? Depois de acertar tantas músicas É... e essa música não valorizou tanto o Lucas Lucco Como esse Kevinho, eu acho um... Ela não ficou nem um funk nejo bacana Nem um sertanejo Nenhum funk bacana Não teve uma junção A letra também eu senti muito boba Vazia, muito rasa, né? É... não fiquei simpática Não é porque tem o Kevinho Porque o Kevinho participa Às vezes fica muito legal Mas acho que na balada Se eu escuto, pra mim, não empolga Tem outras no álbum Que é muito melhor que essa pra balada, né? Pro intuito que essa música quer levar, né? Gente, a terceira música É um destaque positivo demais A música Cão Arrependido Que teve a participação de Israel e Rodolfo E quem escreveu essa música foi Diego Silveira, Elvis Elan, Henrique Castro e Rafael Borges Eu perdi o juízo Briguei com a família Se fala, se dela Eu partia pra briga E quando sobrou eu e ela Ela me deixou E volta o cão arrependido Com o rabo entre as pernas O chin pedindo desculpa pra galera E volta o cão arrependido Gente, que música é essa? Ó, vou colocar aqui um aviso Que ela tem as partes faladas Que a gente criticou tanto Na música do Henrique e Juliano Só que nessa versão aqui Ornou muito bem Ficou uma coisa muito bem feita Israel e Rodolfo levantou total Henrique e Juliano Isso é uma participação que levanta o DVD Assim, gente Ornou E às vezes a gente pode pensar Que tem um desequilíbrio Mas o Lucas Lucas também fez a parte dele Eu senti que a música fluiu muito bem Que música excelente A Juliana já falou muito bem Sobre a parte que a gente criticou Do Henrique e Juliano Parece que o Henrique e Juliano Tem que aprender com o Lucas Lucco Que tristeza Meu, a gente vai morrer Ou o Pepato tem que aprender Com o Elibaldo Porque o jeito que o Elibaldo fez E o jeito que o Henrique e Juliano fez Parece que foi a mesma forma Aquela forma falada, né? Que a gente falou aqui do Sampa Criu E o jeito que o Lucas Lucco fez Com o Israel Rodolfo Ficou sensacional A minha terceira música Eu gostei muito Essa está entre as minhas top 3 Que eu gostei demais, velho Briguinha Boba O Paparapapã Escrita pelo Jujube Esconda um pouco da música aí Gente, essa música eu gostei É... gostei Mano, muita vibe, velho Não amei, eu gostei Mas, gente, vocês repararam Que o comecinho dela É igualzinha a musiquinha Juramento do Dedinho Juramento do Dedinho Verdade, mano É igualzinha a música do Mano Walter Mesma introdução E às vezes você parece Até que está escutando a mesma música Mas ela é muito boa E a minha quarta música também É um destaque super positivo Gente, eu estava escutando Que até esqueci de anotar De tão boa que ela era A música Ausência de Roupa Vai se surrar de boca Batalha de língua Ausência de roupa Vai se surrar de boca Cama apanhando Da gente a noite toda Gente, que composição é essa? E é uma música que ela combinou Com a voz do Lucas Lucco Valorizou ele como cantor Como intérprete Eu acho que combina muito Com a carreira que ele Andou construindo, né? Pelo menos no começo Gente, maravilhosa E o que eu fiquei mais feliz Que são nomes Aqui dos compositores Que eu não vou dizer Que eu nunca vi Mas são novos pra mim É, eu conheço alguns Mas são novos Não é o mesmo grupinho De sempre Sabe, gente? Daniel Rangel Deler Ferrari Felipe Goffi Isabela Rezende E Jimmy Luso A casa caiu Não deu outra Aquela batida do Léo Santos Essa música vai pegar muito carnaval A música Briguei Com Palhaço Participação do Gustavo Mioto Vou pegar os compositores aqui, rapaziada Agora o Spotify põe os compositores Parabéns, Spotify Ajudou a gente aí Romim Mata Tales Lima E Valber Cássio Se não for assim que se pronuncia Mil desculpas A casa caiu Não deu outra Ela viu a marca de batom Na minha roupa A casa caiu Eu errei Ela não acreditou Que eu briguei com o palhaço Meu, que música muito boa, véi Sim Gente, parabéns Lucas Luco Por estar escolhendo músicas diferentes Com compositores diferentes São nomes, gente Cada música tem um pessoal E isso é muito bom DVD do Henrique e Juliano Que a gente tinha falado Tudo igual Músicas boas Mas músicas parecidas Aqui você tem de tudo Tem sofrência Tem balada Tem sertanejo Muito bom, muito bom E essa música A gente tem que dizer Que a voz do Lucas Luco Não é muito boa Pro meio de sertanejo Não é que não é boa É, a gente É o que a potência Que a gente espera, né Que a gente tá acostumado A gente acostuma Com o Chitãozinho Chororó Bruno Marrone Gustavo Lima Jorge Matheus Zé Neto Cristiano E tal, essas coisas E aí vem o Lucas Luco Que a gente vem com preconceito, né Mas quando vem o Mioto Meu Deus do céu A gente viu o Mioto Ao vivo no DVD Da Mayra Maraíza Que voz é essa É, triste, gente Eu acho que ele nem se esforça Porque ele já sabe Que dali não vai sair nada Não, eles dão Uma editada Na produção O produtor dá uma editada Mas eu acho que ele aceitou Tipo, essa é a minha voz Vou cantar assim mesmo Depois que se lasque a produção Não, mas ao vivo é diferente Do que a gente escuta Com certeza, gente O que o menino é ruim Eu vou colocar aqui O que o menino é ruim O que ele é ruim, Gustavo Mioto É ruim demais, meu Deus do céu Mas é um cara Mas é um cara do mundo Dos cash, né É, acertou no DVD Não vou dizer oi O DVD do Gustavo Mioto Foi muito bom Incrível Foi muito bom Composição Surpreendente Mas a voz do menino Ao vivo, velho Então essa música Eu tenho que tirar o chapéu E pro Lucas Lu Ficou muito bom Ficou muito É muito engraçado também A música E a levadinha da música Uma rochinha É muito massa Então parabéns aí A quinta música Que eu mais gostei Só tive um destaque negativo Maliciosamente Que música é essa? É a cara do Lucas Lu Essa música é o Lucas Lu Totalmente Não precisou colocar Tanta Ousadia Ousadia Tanto conteúdo sexual Pra ser a cara dele E quem compôs essa música Foi Iago Nobre Júnior Gomes Reno E Thales Lessa Só Só elite Só o cristal, né Minha gente Aí é só o champanhe Só o champanhe No final do ano Os caras Deve tão Não é uma música De sertanejo Que a gente tá acostumado É a cara do Lucas Lu Mas é uma música Que eu acredito muito Que se ele trabalhar Direitinho Ela vira hit de verão A música Tadinha de mim Não vou falar muito dela Mas eu gostei demais Gente Também é uma aposta Pro verão 2019 Pra finalizar A gente ia falar sobre Da Maiara e Maraíza Mas assim É uma música boa Mas também não passa De ser boa Porque Acho que ela tá na média Ela tá na média Mas não sobressai Entre muitas músicas Que tem aqui no álbum Como que a Júnior não falou É difícil encontrar Música ruim nesse álbum Então eu vou colocar uma Que eu não gostei Que é a música Paredão Inclusive ela tá lá Na penúltima do álbum Que é pra você não escutar Porque Eu vou te contar O negócio Lógico Eles tentaram inovar Com o batidão Romântico O batidão Do MC Bruninho Que tá pegando Batidão estranho Mas não deu muito certo O refrão dessa música Ele fala um monte de coisa Aí depois Então Lucas Lucco Esse daqui foi um reflexo Do Lucas Lucco Nas últimas músicas Que ele lançou Um símbolo Ele ainda não limpou Totalmente Ele tem alguns rastros Ele tá sendo purificado E essa música Foi um rastro Que ficou Mas Assim Compositores Não briguem com a gente Mas não deve ser tão difícil De escrever isso daí Pelo amor de Deus Bom galera Essa foi a nossa opinião Em relação às músicas Vou falar rapidinho aqui Porque o vídeo já tá Comprido demais A minha opinião É que o Lucas Lucco Eu dou os parabéns Aqui pro Lucas Lucco Acertou no nome do título O nome do título Diferente do Henrique Juliano Que não leva Menos é mais Porque do Henrique Juliano Menos é menos Menos interpretação Como eu falei Menos composição Menos criatividade E produção de música Que vergonha Que vergonha O senhor Henrique Juliano Mas enfim O Lucas Lucco O nome dele Leva literalmente A origem Quem lembra Dos primeiros DVDs As primeiras músicas Do Lucas Lucco Depois ele deu uma estragada Mas agora ele tá sendo Purificado A gente até falou Que o Lucas Lucco A participação dele Levava a música Pro abismo A gente falou Porque a gente é sincero Mas se o bagulho é bom Mesmo a gente vem aqui Reconhece que é bom Qual é a nota? Então assim Eu vou dar a nota Eu ainda tenho preconceito Pela voz do Lucas Lucco Então eu vou dar uma nota 8 Não merecia 8 Ele merecia uma nota 9 Porque O DVD é muito bom Literalmente Gente A minha nota é 9 Eu acho que pra um cantor Que tava ali Numa decadência Desculpa Uma decadência Tava decadente Ele Com esse DVD A qualidade desse DVD Melhor que de muitos cantores Consagradíssimos Do meio do sul janejo Eu acho que não deve ter sido Fácil pra ele Se reprogramar Pra cair no mercado Em cheio Muita gente falando Mal dele Ele é um artista Que a gente tem que reconhecer Que é um artista De tentativas Todo mundo que tá aí No áudio Ele tava tentando Emplacar algum hit Tava tentando Em se emplacar Como ator Ainda bem que não deu certo Porque ele era Foi demais Mas de resto Gente A minha nota é 9 Pelo esforço Só não é 10 Porque eu ainda achei As participações Tem muita participação Eu gostei disso Mas eu achei que algumas Não agregaram tão bem Pro DVD Verdade Mas 9 Por toda essa reprogramação dele Parabéns ao Lucas Lucco O Willibaldo Todo mundo que Que fez a produção Desse DVD Ficou sensacional Parabéns mesmo A gente não esperava isso Quando falaram pra fazer Eu nem tinha escutado Eu falei Meu Deus Eu tenho que dar nota 3 Pro Lucas Lucco Eu ia dar Mas eu me surpreendi Demais com esse DVD Voltou literalmente Pra origem Então parabéns ao Lucas Lucco Tudo condiz O nome DVD Tá tudo certinho Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa a opinião de vocês aqui Sem preconceito galera Com o Lucas Lucco Coloca aqui a opinião Sincera de vocês E vem aí Gustavo Se tiver ruim Gustavo Você vai me ouvir Rapaz Cinco nele Cadê Então tchau Obrigado Apertando o botãozinho Vermelho Aí se inscreve Vamos ajudar Tchau